Espero que tem mais alguém, as salas estejam cheias, ou mais ou menos, vamos lá, procurar destruir, ah, tem alguém, finalmente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Faça-nos prontos de crédito! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Acho que alguém não aguentou. Ou ele tá arranjando o dano, tá muito fácil. Foi muito fácil isso. Caramba! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que caiu rapidinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Algum problema, meu cara? Vou pedir aqui. Hum, não tem. Tá, foi. Acho que matei um pouquinho. Eu acho que eu tô alcançando ela. Caramba, ele não tá vindo. Vai enrolar pros 40 segundos. Não tá vindo. Não tá vindo. Ah, eu vou tratar de eliminá-lo. Eu sei que eu vou perder, mas eu vou tratar de eliminá-lo. Que triste, perdi. Era uma pena. Pronto. Rapidinho aqui. Não sei o que. Hum, queria a sorte. Não sei o que? 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 Não sei o que. Não sei o que? Não sei o que? Uh, inimigo! Enemigo! 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 Agora, o Danicefa... Erretou o máximo número de torres possíveis aqui. Pra mim ir no ataque mais especializado. Agora, vamos arrumar as cagadas que eu comecei a fazer. Não sei o que? 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 Não sei o que tu quer que te google. Será que ele me ouviu? Será que eu falei muito alto? Ah, caiu uma torre, caiu uma torre! Quantas torres? Uma torre, zero! Ae, a festa dos F3 aqui! Ataca... Ataca a minha lave-mãe que é bom na rana, né? Meus caras amigos! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá Vamos lá, já destruí três torres Eu quero destruir um, esse é bom Muito bom pra ele E esse Storm Bomb 129 O que ele tá fazendo da vida? Ele tá dormindo Deixa eu lá destruir umas 50 torres aqui Olha lá, ele acordou Deixa eu terminar destruir as torres Destruir umas 3zinha ali E aí já manda É, esse cara começou bem Já começou mandando B7 Deve ter morrido na primeira vez Bem limpo Bem limpo Olha quem chegou E aí já manda E aí já manda Pera, 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 pera Pera, pera Pera, pera Caiu! Agora posso mandar bombardeio Bombardeio, bombardeio Bombardeio Olha quem está chegando para animá-la festa Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Hum Chegando para pousar Uma bomba nuclear aqui de boa Explodiu Explodiu Explodiu, tadinha Não conseguiu sobreviver A meu acesso Cê não foi a menção da isso Você não consegue Você não consegue Você não consegue Cê não pode Cê não pode Amigo, aliado, aliado Braca, fraca Bomba fraca Esse, esse está aqui Quatro a um Quatro a um Quatro a um Quatro acessos a um Pera aí, onde eu estou? Pera aí Pera aí Subiu um pouquinho aqui O que eu gostaria de fazer um acessosinho aqui Rapidinho Só rapidinho Olha Ah, eu escondi na coreta Pera aí Pera aí Carinha tá mal, hein Pô, destruiu um dos meus torpedos, cara Por que você fez isso, cara Qual a necessidade disso Vai perder de qualquer jeito Nós sabemos, ó Quatro acessos a um Não faz nenhum Mais um acessos Tô vendo a ajuda Tô vendo a ajuda Ah, desculpa, eu te esqueci Eu não sei pra onde você tava Não, não, não Pera, pera, pera Pauza aí pra carregar um pouquinho Vamos fazer uma estrega aqui Boas Isso Isso Uh, olha que torre legal Seria uma pena Seria uma pena Assim Hum, carinha não pulou Não tá aqui Não tá aqui Sejam bloqueadas Minha promocion Sejam bloqueadas Minha promocion Maravilha Minha promocion Minha promocion Oh! Nove acessos! Olha o décimo acessos chegando! Hum! Dez a quatro! Vamos lá! Vamos lá! Mais dois minutos para acabar! Vamos lá! Vamos lá! Mais dois minutos para acabar! Pobre coitado do Melianzinho, o bichinho não aguentou! Não fez nada de útil! Não destruiu torre! Não fez nada! Nada! Nada da vida! Não fez nada! Vai! Vai levitar! Vamos deixar carregar! Não! Ah, é que tem que ser bem puzinha. Vai na panca! Oh! Alguém ganhou minha ilha! Esta! Hum, 12 a 5 de vez eu caço pro Paco. Olha, 9 tokens, 9 tokens, 9 tokens. Tadinha que a torre tá solitária. Não, tem mais 4 de baixo. Em Unity há uma vitória! Aí, 60 mil! 60 mil ajuda muito. Ó, vou ficar por aqui. Já tá bom. Fui passar um tempinho rápido aqui com vocês. Dá uma ajudinha.